Olá amigo leitor do Jornal Vale, estamos aqui direto da redação com os destaques da edição deste fim de semana. Na página 2, uma matéria especial mostra um raio-x, uma radiografia completa dos crimes de homicídio aqui na nossa região, puxando pelo tipo de arma mais usada nesses crimes. Os revólveres e pistolas são usados em aproximadamente 70% dos homicídios ocorridos na nossa região. Nesta semana a gente teve um decreto do presidente Jair Bolsonaro flexibilizando a posse de armas e aqui na nossa região, a mais violenta de São Paulo, 70% dos assassinatos são praticados com armas de fogo. Bom, na área de política temos em Taubaté uma radiografia diferente. É a Natália que conta pra gente. Na página 4, você vai conferir o raio-x do CAF com todas as obras de mobilidade urbana de Taubaté, na matéria de Júlio Codácea. Você confere os detalhes da página 5, 4 País Peps. Na página 5, você vai conferir mais detalhes sobre o aumento da tarifa de ônibus aqui em São José dos Campos. Você também vai conferir mais detalhes sobre a nova licitação que vai ser lançada em 2020 para o novo transporte público. E para superar a dor, as famílias do Vale buscam consolo em Cartas do Além. Você vai conferir mais em ovale.nópolis. E na página 12? Bom, na página 12, você vai conferir uma série de notícias, entre elas que a criação de centros de referência especializados na área de saúde em Jacarei ainda é uma burda. Você também vai conferir que a dessa será obrigada a manter 7 falsas em operação durante a temporada, que as escolas estaduais estão com matrículas abertas e um reajuste nos ônibus intermunicipais. E com o Sport neste fim de semana, o que a gente vai conferir, Marquinhos? O Sport começa o Paulistão 2019 com 4 jogos, os 4 grandes jogantes no fim de semana, o São Paulo, o Santos, o Sábado, o Corinthians e o Palmeiras no domingo, com o Raio X aí do Campeonato Paulista, as novas segras, a utilização do VAR, que é o árbitro de vídeo, que é a grande novidade do campeonato, a partir das quartas e final. E também temos aí um destaque que é o Taubaté estreando também na Série A2, jogando contra o Pernapolense, domingo, fora de casa. Também você acompanha os detalhes do vôlei, o São Tomaté encara o Paulista, domingo, e os detalhes do jogo de São José e Flamengo nesta sexta-feira à noite pelo NBB, o basquete. É, e você tem também a última edição do projeto Mãos à Obra pelo GAC. Então nós teremos quatro capas diferentes, com obras aí desse projeto, mais de 70 artistas doaram suas obras nesse projeto realizado pelo Vale e Galeria Vitoru. Todas foram leiloadas e o valor destinado para o atendimento de crianças e adolescentes com câncer em São José. Então, é a décima edição, décima capa, você tem quatro versões diferentes nesse fim de semana. Além disso, além do que você vai conferir no jornal impresso, você pode conferir o Hard News, tudo o que for acontecendo ao longo do fim de semana, no nosso site e nas nossas redes sociais, que são líderes de alcance e engajamento na região. Uma boa leitura para você e um bom fim de semana.